Na casa montada em um palco, o ator Matheus Solano recebeu o jornalista Caco Barcelos. O encontro foi durante a retrospectiva de responsabilidade social da Rede Globo. No bate-papo quase informal, tempo para falar sobre as muitas casas visitadas em todo o Brasil durante 2014 pela equipe do programa Profissão Repórter, apresentado na Globo e também no Canal Futura. Este foi um dos destaques da retrospectiva. É uma oportunidade única que a gente conseguiu sintetizar em uma hora os grandes destaques desse ano. Não dá para falar tudo. Essa ideia de falar do poder de mobilização da TV Globo é por meio das suas diferentes frentes de trabalho. Jornalismo, novela, projetos sociais, campanhas nos intervalos. Programas como Profissão Repórter chegam a 99,6% das casas do país. A programação da Rede Globo é transmitida por 122 emissoras. Quem se relaciona com a gente, ela não tem que perceber a gente só pelos produtos, não tem que perceber a gente só pela marca em si, mas ela tem que perceber pelo todo, pelo relacionamento como um todo. Eu acho que está cada vez mais... O público entende que é verdadeiro esse compromisso com a mobilização pelas coisas boas, pelas coisas bacanas que a Globo tem. Tchau, tchau.